No Vale do Rio Doce foi condenado a 18 anos de prisão um pai que assassinou com veneno a própria... Ai, fica difícil pra mim também, né? Volta lá o bebendo. A gente tem que ler de novo, não é possível. No Vale do Rio Doce foi condenado a 18 anos de prisão um pai que assassinou com veneno a própria filha recém-nascida. Isso foi na cidade de Coluna. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o homem borrifou pesticida na boca da criança. Deixa eu chamar o Miguel Brazos aqui. Ô Miguel, incumbe a você trazer esse recado aí de um veredito. A condenação já saiu. Mas quando a gente começa a relembrar do caso, né Miguel? Que a mente da gente vai imaginando a pessoa chegando pra borrifar uma coisa. Ah, sinceramente, Miguel. Boa tarde, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde novamente. Pois é, né? O julgamento aconteceu pela comarca, pela justiça da cidade de São João Evangelista, aqui no Vale do Rio Doce. Mas o crime em questão aconteceu em abril de 2013, no dia 20 de abril de 2013. A denúncia do Ministério Público narra o seguinte, que o homem aproveitou o momento em que a filha, a filha prematura, recém-nascida, prematura, nasceu de sete meses, e a mãe recebiam o atendimento no hospital de Coluna. Ele aproveitou o momento, foi até a fazenda onde trabalhava e buscou a substância, a pesticida. Então ele voltou para o hospital, aproveitou que ficou a sós com a criança e borrifou a pesticida na boca da recém-nascida. Minutos depois, uma enfermeira percebeu que a criança não estava legal, começou a vomitar. Aí então chamou a equipe médica, a situação piorou e a menina morreu a caminho do hospital da cidade de Diamantina. No entanto, esta é uma parte da denúncia do Ministério Público. Pois bem, Nico, outra informação também que consta na denúncia do MP Mineiro é que a mulher, a mãe da criança, disse que tentou esconder a gravidez do companheiro por causa da reação dele. Ao descobrir a gravidez, o homem começou a agredi-la, a apertar a barriga, na intenção de prejudicar o feto, prejudicar a criança. E outro detalhe que consta na denúncia do Ministério Público, que um dia antes do parto, o homem deu uma substância esverdeada para a companheira tomar. Com isso, ela sentiu-se mal, foi para o hospital, onde teve a criança de forma prematura, de 7 meses. No entanto, 10 anos depois, 11 anos depois, houve o julgamento e o homem foi condenado a 18 anos de prisão. Este crime que aconteceu dentro do Hospital de Coluna em abril de 2013. Nico? É, a gente fica aqui surpreso, Miguel, à medida que você vai recontando o caso, de acordo com o que está no boletim de ocorrência, né? Meu Deus do céu, é uma sequência de maldade, né? É uma sequência de maldade. E eu aqui, enquanto o Miguel falava, eu torcendo aqui para voltar no tempo, né? E voltar lá, quando começaram as agressões, né? Para essa mulher gritar para alguém e falar, ele está me agredindo, para poder não chegar nesse ato final, né? Da criança nascer prematura e depois ser submetida aí a essa covardia, né? Ser morta dessa forma, né? É, pelo próprio pai. É, o próprio pai. É, Miguel, a gente tem que respirar fundo aqui, rapaz. Não é do meu perfil ficar esculhambando ninguém, não. Mas tem umas ocorrências que elas são pesadas, né? São pesadas. Ah, meu Deus. Obrigado, Miguel. Bem que eles me avisaram que hoje estava esquisito aqui, né? Não foi por falta de aviso, né? Prepara seu coração, foi o que me disseram. É muita maldade, viu, gente? Um ser humano, muita maldade. Quantidade de gente querendo ser pai e mãe, rapaz. Quantidade de gente gastando milhões para fazer tratamento diverso. Seminação artificial, outras coisas mais relacionadas à biomedicina aí, né? Que não me cabe aqui entrar nesse detalhe. Eu não sei nada disso. Sem nem falar o nome da especialidade. Eu sei que tem tratamento para a pessoa na gravidez. Como é que fala, na maneira induzida, sei lá. Tudo que é nome que tiver aí. Resumo é assistida. Induzida, não. Assistida. É. É. Tudo que tem relacionado isso aí, o resumo é. Alguém querendo ser pai e mãe não podem ser. Por uma questão genética, uma questão física ou estética, sei lá o que é. Quer ser pai e mãe, entra na fila para fazer a adoção. E tem gente que a natureza abençoa, o papai do céu abençoa, pode ter filho normal e faz essa aberração. Aí não tem jeito.